Grava Sub-B Esquema Show Sucesso no Brasil Eu falo pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Olha aqui, eu falo pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Cheguei casada, cheirosa, soltada, camisola Eu quero só você Eu não sou tira e mais nada Toco qualquer parada, tô novo com você Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Grava Sub-B Pra tocar no seu paredão Esquema Show Eu falo pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor É amor, vou te dar só o amor É amor, vou te dar só o amor Cheguei casada, cheirosa, soltada, camisola Eu quero só você Eu sou tira e mais nada Eu sou tira e mais nada Toco qualquer parada, tô novo com você É amor, vou te dar só o amor É amor, vou te dar só o amor Eu falo pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Esquema Show Estourou papai Sucesso do Brasil Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Cheguei casada, cheirosa, soltada, camisola Eu quero só você Eu sou tira e mais nada Toco qualquer parada, tô novo com você É amor, vou te dar só o amor É amor, vou te dar só o amor Rapazul, vivei! Deve esse show para a sua cidade Juntamos para os shows 87-9909-8997 É de AliPlays Show! Esquema Show Sucesso do Brasil Fiança daqui é nossa E pra tocar no quaredão Eu tô de boa na geral Hoje eu só chego mais tarde Vou amanhecer um dia Não tô ligando pra nada Tô de boa na geral Eu só chego mais tarde Vou amanhecer um dia Tô ligando pra nada Cheguei mais cedo Vou aproveitar Eu vou dar peia na cachaça Ficar pra lá de Baguidá Cheguei mais cedo Vou aproveitar Eu vou dar peia na cachaça Ficar pra lá de Baguidá A mulherada Tá tudo louca O meu nome é toda hora Pronto pra beijar na boca Esquema Show E o nome da canção É toda hora Sucesso pra tocar nos paredões Eu tô de boa na geral Hoje eu só chego mais tarde Vou amanhecer um dia Não tô ligando pra nada Eu tô de boa na geral Hoje eu só chego mais tarde Vou amanhecer um dia Não tô ligando pra nada Estourado Vou aproveitar Eu vou dar peia na cachaça Ficar pra lá de Baguidá Tô estourado Vou aproveitar Eu vou dar peia na cachaça Ficar pra lá de Baguidá A mulherada Tá tudo louca E o meu nome é toda hora Pronto pra beijar na boca Isso daqui é Esquema Show Pra todo Brasil Sucesso do verão Esquema Show Vamos falar de amor O que fazia de mim No começo não era assim Nosso lance é muito amor Desde o tempo que não acabou Não me deixe carente De amor Desistindo de deixar Toda vez que eu te quero Obrigado vou te implorar Não suporto febre de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Não, não volto mais Não, não volto mais Não, não volto mais Eu não volto mais Esquema Show O que fazia de mim, no começo não era assim Não se lastinha muito amor, ainda o tempo não acabou Não me deixe carente E desse jeito eu vou te deixar, toda vez que eu te quero Me obriga a te implorar, não suporta a febre de amor Não me deixe carente Por favor! Se não eu vou embora, não volto mais Não volto mais, não volto mais Se não eu vou embora, eu não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais O seso do Brasil Não volto mais Eu não volto mais Não volto atrás E o louvor do país, esquema show Quer ser pra tocar no seu paredão, falando de amor Toma no seu paredão aí, Uriçom Fiz, esquema show, pra alcançar muito forró Sucesso no Brasil, é pra tocar nos paredões Obrigada, levante a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Hoje vai ter brinzeiro, o santo tá falando, divulgado o bem inteiro Esquema show, já chegou, o L.D. vai voltar, confirmado Eu vou, eu vou Se você tá montado, pode me botar, você vai não ficar só Eu vou bem pra dentro, tu sabe o meu forró Vou me encher a cara e vou achar o mó Vem, vem negada Levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, levanta a jantaí, bora pro sol de forró O sol vai tremer, hoje lá no banco vai ter muito forró Vem negada, esquema show E pra tocar no paredão É show, é show Esquema show E o nome da canção é Te Assumir pro Brasil Repertório novo Ao vivo Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã E mistério você tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Pro Brasil Porque eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu nem sei Porque eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Esquema show Esquema show Falando de amor Esquema show Pra colocar o seu paredão Sucesso do meu Pernambu Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me enganha na manhã Que mistério você tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Esquema show Porque eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que da vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Esquema show Esquema show Pra tocar os palatões de todo o Brasil Repertando o novo ao fim Esquema show Fazendo mais um pra tocar no seu coração Esquema show Esquema show Eu sou muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou o uso do meu coração Não dá mais pra aceitar Você é víbola Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me foi pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia da cidade Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fugida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com as suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fugida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com as suas amigas O nome da canção é bipolar Esquema show E tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é víbola Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia da cidade Que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fugida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com as suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fugida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com as suas amigas Esquema show Sucesso para nós O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo o tempo Cheguei no meu limite Se não muda só a postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Eu não tô levando nada Nada do que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de um segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem Pra depois não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem Pra depois não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Esquema Show O relógio tá girando Tá girando Tá girando Tá girando cresceu, nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de um segundo, mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo, eu sumo, decente aí, enquanto eu vou dar a volta na cidade mas percebi pra depois não se arrepender, no supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade, decente aí, enquanto eu vou dar a volta na cidade mas percebi pra depois não se arrepender, no supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade Esquima Show, vivo, pra tocar os corações, se certo meu pernambuco Esquima Show E o que é meu é meu Se vão viajar eu tô beijando, se olhou eu chego logo, mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, mas mande um jatão zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher, se demora eu tô pegando Se vão viajar eu tô beijando, se olhou eu chego logo, mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, mas mande um jatão zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher, se demora eu tô pegando O que é meu é meu, que é dos outros é nosso Aqui os que eu achou, fazendo sim que eu gosto O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é dos outros é nosso Aqui os que eu achou, tocando O que eu gosto Se vão viajar eu tô beijando, se olhou eu chego logo, mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, mas mande um jatão zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher, se demora eu tô pegando Se vão viajar eu tô beijando, se olhou eu chego logo, mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, mas mande um jatão zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher, se demora eu tô pegando O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é dos outros é nosso Aqui os que eu achou, fazendo sim que eu gosto O que é dos outros é nosso Os que eu achou, já faz sim que eu gosto Me libera, nega, eu sou de amar Me libera, nega, me sento sem ti Me libera, nega, ou vem pro Holodun Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um esquema show pra tocar em todos os paredes do Brasil Olha, vou mudar meu estado, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo Vou mudar meu estado, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo Me libera, nega, eu sou de amar Me libera, nega, tô doido pra me sentir Me libera, nega, ou vem pro Holodun Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega, que eu te amo Me libera, nega, tô doido pra me sentir Me libera, nega, ou vem pro Holodun Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Vou mudar meu estado, vou mudar meu estado, vou botar namorando Falar pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo Me libera, nega, ou me libera, nega, tô doido pra me sentir Me libera, nega, ou vem pro Holodun Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega Esquema show Esquema show Show Esquema show fazendo mais uma Repertor novo, pra tocar no seu paredão Onde foi parar No seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco vem um síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Se fica a broma das paredes sem ouvido O que era prazer escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Esquema show ao vivo Repertor novo Repertor novo Rapaz de primeira Onde foi parar Onde foi parar O seu juízo Justo quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom Mas as paredes sem ouvido Era prazer escondido já não é mais Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Esquema show ao vivo Pra todo o Brasil Sucesso pra Pernambuco Pensando aqui em troca nos paradões Eu vou hipnotizar E todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizar Da novinha vira similho Quando eu mandar É se bem devagarinho E no paredão Rola o porão popã Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Pá 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 É no passinho do Peter Pan Esquema show Vai! Toca no paredão Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E vou hipnotizar E vou hipnotizar Da novinha vira similho E quando eu mandar É se bem devagarinho E no paredão Rola o porão popã Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É 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 no passinho do Peter Pan E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que já tá me procurando E a nos flagra Eu já fico exabendo Ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você cordinha Você gostou Esquima chupa todo o Brasil Chama na bateira E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que já tá me procurando E a nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele ia andar dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você cordinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você cordinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido que já tá me procurando E anos flagra Eu já fiquei sabendo Ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Esquima show Pra todo o Brasil Sucesso que dá com todos os palhetões Esquima show Música